E aí, me conta como é que vocês estão. Por aqui estamos todos bem, graças a Deus. Eu sou a Nariely, artesã responsável aqui pelo nosso canal, gente. E o vídeo de hoje é mostrando pra vocês essa pilha bem grandona de crochê, ó. Isso aqui são todos americanos de crochê, os famosos suplá, ó. Todos prontinhos, todos feitos com acabamento, já é a minha produção, gente. Para as vendas de final de ano, ó. Tenho verde com branco, tenho amarelo, tenho esse meio canticola aqui bem fofinho. Tenho um centrinho de mesa aqui, tem vermelho, vários modelos e tem o cinza modelo clássico, tá bom? Aqui também, gente, eu tô com um trilho de mesa e três jogos de banheiro. Também tenho pares de tapete, eu quero ver se eu faço mais. Principalmente jogo com três. Aqui eu tenho dois tapetes sozinho e duas passadeiras. Essas duas passadeiras foram as últimas que eu acabei de produzir pra me deixar na pronta entrega. E é isso, gente. O vídeo de hoje é mostrando toda essa pronta entrega pra vocês. Eu acredito que eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro, eu vou mostrar todos os tapetes e jogos de banheiro que eu tenho. E depois eu vou mostrar os americanos, tá bom? Pro vídeo não ficar muito longo e muito enjoativo, eu vou fazer desse jeitinho, tá bom? Agora eu vou abrir as peças e vou falar os valores que eu tô vendendo, tá bom? Por causa aqui eu tô dando um descontinho em algumas peças e vou falar pra vocês quanto eu tô vendendo cada peça. E avisando pras meninas que chegaram aqui que não fazem crochê, minhas redes sociais estão na descrição. Tem em loja no Eloset, tem em loja na Shopping, todos esses produtos estão todos cadrastados lá, tá bom? Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram que eu vou deixar bem aqui pra vocês, tá bom? Agora vamos pra mostrar tudo pra vocês, tudo bem certinho, tudo bem abertinho. Olha, gente, agora eu vou começar mostrando pra vocês os tapetes que eu tenho uma unidade só. Eu ia fazer mais peças, acabei não fazendo, acabei gastando a linha e não fiz mais, ó. Esse tapetinho aqui, ó, eu tenho uma unidade dele, ó. Ele é de 40 reais, tô vendendo por 35 reais, ó. Lindo, 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 lindo. Maravilhoso, ó. Aí, ó, agora a gente tô aqui com um tapete Missy maravilhoso. Tem vídeo-aula do tapete Missy aqui no meu canal, gente. Esse tapete aqui faz muito sucesso aqui no YouTube, faz muito sucesso em quem vende, quem faz ele pra vender, tá bom? Vou deixar o link da vídeo-aula do tapete Missy aqui no canal. O link da vídeo-aula dos outros tapetes, todos eles têm vlog aqui no nosso canal. Então, vão lá, dê uma procuradinha, assiste alguns vídeos nossos, que você vai achar o link dos outros tapetes. Eu vou deixar só o do Missy pra vocês, tá bom? Ó, lindíssimo. O Missy é de 45, estou pedindo 49 reais nele, tá bom? Agora, eu vou abrir outras peças pra vocês. Olha, gente, essas duas aqui são duas lindonas, duas passadeiras maravilhosas. Acabei de fazer ela pra deixar na minha pronta entrega, tá bom? Já tem uma que teve uma cliente que falou que vai, deixou meio que reservado. Eu vou até mandar mensagem pra ela perguntando se ela vai ficar realmente com a passadeira. Por causa que eu ainda não divulguei pra venda ela. Que é a amarela. A cliente viu no meu estado do WhatsApp, eu comecei mostrando detalhezinho. Ela disse que ela achou linda, que era pra me reservar pra ela. Aí eu vou aguardar mais um pouquinho, vou mandar mensagem pra ela. Se caso ela não queira, eu vou divulgar ela, tá bom? Eu já mostrei pra vocês ela aqui no nosso canal, foi um dos últimos vídeos, ó. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. Estou pedindo 90 reais na passadeira. Essas passadeiras, eu não tô fazendo promoção nelas, eu tô vendendo por esse mesmo valor, ó. 90 reais, linda. Passadeira Vicenza. Lindíssima, lindíssima. For, flor, catavento, ó. Aí agora eu vou mostrar essa outra belezura aqui, gente, que eu sou completamente apaixonada por ela, ó. É a passadeira Gisele Maria. Procura aqui no YouTube. Tapete Gisele Maria que você vai conseguir achar e fazer ela. Gente, demais. Essa passadeira aqui é muito linda. Eu queria muito tirar ela pra mim. Eu não sei se eu não vou tirar ela, gente. Tem duas peças aqui da minha pronta entrega que eu tô querendo ficar pra mim. Uma é essa passadeira aqui e a outra eu vou mostrar depois pra vocês, tá bom? Olha, gente, lindíssima a passadeira com 1,30m. Eu estou pedindo 120 reais nela, tá bom? Maravilhosa, ó. Duas passadeiras lindas, lindas, lindas. Da minha pronta entrega. Olha, gente, agora eu vou mostrar pra vocês os pares de tapete, ó. Lindo demais esse pares de tapete aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Eu chamo ele de Mari Luxo, ó. Por causa que ele parece muito com Mari. Só que eu faço meu diferencial, né? Aqui eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisão. Cor. Verde, água. Azul claro. Lindíssimo. Olha essa mescla aqui, maravilhosa, ó. Gente, eu achava que esses tapetes eu fosse vender eles bem mais rápido, né? Por causa que assim, eu fiz dois jogos de banheiro dessas, com esse peludinho aí, quase nas mesmas cores. E eu vendi muito rápido, então eu disse, não, então eu vou fazer. Eu já fiz os jogos de banheiro, eu vou fazer tapetes, pares de tapetes. E eu confesso que eles ainda estão um pouquinho parados aqui, mas eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir vender. Esse e o outro que eu vou mostrar depois pra vocês, tá bom? Eu achava que eu fosse vender rápido, que nem eu vendi os dois jogos de banheiro, mas não foi assim. Mas eu acho que eu acredito que é desse jeito. A gente sempre acha que vai sair uma peça rápida. A gente vai lá, inverte nela e acaba não saindo. E acaba saindo uma outra peça que a gente não investiu tanto quanto a gente queria, entendeu? Gostaria. Mas é assim mesmo. Essa daqui, ó, é uma das peças que eu tenho há mais tempo aqui. Eu acredito que já tem mais de um mês que eu tô com elas aqui. Mas eu tô divulgando elas ainda. Tô divulgando, tô divulgando bem mais do que o normal. Por causa que geralmente eu não sou muito de divulgar minhas pronta entrega. Eu divulgo, mas não tanto assim. Então eu tô divulgando elas bem. Aonde eu tô divulgando, Nari? Aonde tu divulga, gente? Eu tô divulgando agora no Instagram, no Facebook, naquele Market Play, nos meus stories, no meu WhatsApp. Aí como eu disse no começo do vídeo, eu tenho a loja na Shopee e tenho a loja no Hello7. Então eu tô divulgando em cinco locais as minhas pronta entrega, tá bom, gente? E eu sempre falo, eu sempre falo pra minhas amigas. Gente, a gente tem que procurar outros meios de vender. Não só no lugar. Antigamente eu divulgava mais no Instagram. Eu tinha até deixado um pouquinho de mão. Minha loja no Hello7. Ela tava bem abandonada. As encomendas lá tinham até dando uma pausa. Quando eu fui agora, eu decidi voltar a mexer mais lá, a movimentar a minha loja, a tirar foto, coloca foto nova, trocar de foto. Essas coisas assim. Movimentar, o que eu tô falando aí, é desse jeito. Então, depois que eu comecei a movimentar a minha loja, eu já tive duas vendas. Eu tinha passado um bom tempo sem vender. Um bom tempo mesmo. E as vendas começaram a voltar. Começaram a vir clientes perguntar sobre peça. E eu já tive duas vendas. E depois, uma eu já até mandei. E a outra, eu ainda vou produzir ainda. E eu vou mostrando pra vocês no decorrer desse mês agora que nós estamos, tá bom? E tá aqui, ó, gente. Agora eu vou mostrar a outra peça. Já falei muito. Eu não quero que o vídeo fique muito longo. Aí eu vou mostrar agora o outro par de tapetes pra vocês. Olha, gente. O outro par de tapetes que eu tô falando pra vocês é esse lindão aqui, ó, gente. Eu também achei que ele fosse vender bem mais rápido. E não foi desse jeito, né? Mas é assim mesmo. E, gente, ó, os pares de tapetes eu tava pedindo 120 no par de tapetes. Por que na área 120? Por causa que ele tem o peludinho, tem o fio barroco. Era por isso que eu tava pedindo 120. Mas agora eu estou pedindo 50 reais em cada tapete. Que no total dá 100 reais, tá bom, gente? Se eu vender, eu venho avisando pra vocês, tá bom? Nos próximos vídeos. Agora eu vou abrir outro pra vocês. Olha, gente. O outro que eu quero mostrar pra vocês é esse lindão aqui, gente. Maravilhoso. É aquele tapete de coração. Gente, eu vou falar onde tem vídeo-aula desse tapete de coração. Tem vídeo-aula no canal da Amanda. Amanda Vieira. Você vai lá que você vai achar. O formato do coração do vídeo-aula dela é um pouquinho diferente do meu. Eu gosto de fazer desse jeitinho aqui, mas o dela também é maravilhoso. Vamos lá assistir a vídeo-aula do canal dela, tá bom? Se der, eu vou deixar o link também na vídeo-aula desse tapete pra vocês, tá bom? Vou ver aqui direitinho. Olha, gente. Lindo, lindo, lindo. Esse aqui foi um modelo que eu também achei que fosse vender rápido. Mas é assim mesmo, gente. A gente tem que ir experimentando modelos. Eu gastei pouca linha nele e tá aqui. Maravilhosamente lindo. Estou pedindo R$90,00 no par. R$45,00 cada um. Antes eu tava pedindo R$50,00, gente. Mas agora, como tá demorando um pouquinho mais pra sair, eu tô fazendo um pequeno desconto pra minhas clientes, tá bom? Maravilhoso. Gente, me conta aqui nos comentários qual foi que você mais gostou, tá bom? Deixa aqui nos comentários qual foi o que você mais gostou. Qual você levaria pra você se você não fizesse crochê, assim como a gente faz, né? Qual você queria? Deixa aqui nos comentários pra mim. Agora eu vou abrir os jogos de banheiro pra vocês, tá bom? Olha, gente. Agora outra peça. Esse jogo de banheiro lindo, Vicenza. Gente, olha essa combinação. Maravilhosa, gente. Esse jogo de banheiro eu fiz pra nossa hashtag AsCroxamigas. E eu tô completamente apaixonada por essa peça, gente. Lindo demais. Se eu pudesse, eu ficaria com ele pra mim. Estou pedindo R$90,00 nele. Mas como eu falei pra vocês, estou fazendo promoção e algumas peças. E esse jogo de banheiro tô cobrando R$81,00, tá bom, gente? 10% de desconto nos jogos de banheiro de duas peças. Olha, coloquei pérola na redinha. Agora eu vou abrir um outro jogo de banheiro aqui pra vocês. Olha, gente. Outro jogo de banheiro lindo demais. Eu não sei, gente, mas eu acho que esse ângulo aqui, a foto tá perfeita. Eu gostei. Olha, eu não tinha testado eu tirar foto nesse ângulo aqui, não. E eu acho que ficou perfeito. Olha, ele também é um jogo de banheiro de duas peças. Essa cor é chocolate e o laranja. Ó, lindo, flor, cata-vento. Sempre eu erro a palavra flor. Aí tá aqui, ó, gente, ó. Redinha, ó. Eu tô pedindo R$81,00 nele. Falei pra vocês que eu tô fazendo desconto. Nós jogos de banheiro. Vocês estão vendo? Lindo, maravilhoso. Agora eu vou abrir mais um jogo de banheiro pra vocês. Olha, gente. Vim mostrar pra vocês outro jogo de banheiro. Lindo, maravilhoso. Gente, esse aqui é aquele jogo que já tá aqui, eu acho que já tem uns 4 a 5 meses. Ele é o mais antigo de todos. Ele foi de uma leva de jogo de banheiro, que eu fiz 5 jogos de banheiro, duas peças. E eu só fiquei com esse daqui. Eu divulguei ele só um pouquinho, não divulguei ele muito, tinha dado uma pausa na divulgação. Eu até tô pensando em tirar ele pra mim, que eu já até coloquei no banheiro pra fazer um teste, pra ver se ficar bom. Se tudo der certo, eu acho que eu vou ficar com esse daqui pra mim, tá bom? Eu tô pedindo nele R$70,00, tá bom? Duas peças. Lindo, maravilhoso, ó. Agora, gente, eu vou abrir pra vocês um trilho de mesa que eu tenho. Depois, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha, gente. Um trilho de mesa lindo. Nesse formato de flor. Maravilhoso. Eu sou completamente apaixonada por esse trilho aqui, gente. Quero muito fazer um desse pra mim. Ele é lindo demais, lindo, maravilhoso. Gente, dá pra fazer com sobrinhas de fio. Esse aqui é maravilhoso. Eu tô pedindo R$95,00 nele, tá bom, gente? E é isso, gente. Essa daqui é a primeira parte do vídeo. Já vou fazer a segunda já já pra vocês. Assim que eu soltar essa daqui, logo depois, vem a segunda parte onde eu vou mostrar pra vocês todos os jogos americanos de crochê que eu tenho da pronta entrega. Já estou planejando pronta entrega de jogos americanos de crochê para o final do ano. Aí, eu vou mostrando pra vocês tudo que eu tenho no próximo vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, viu, gente? Deixa um like aqui no vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Um beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! Olha, visão linda, maravilhosa!